Olha só, duas pessoas foram para a prisão após uma ação policial no fim de semana na cidade de Tinga. O trabalho da polícia militar começou após uma denúncia de assalto a uma loja, onde o criminoso levou todo o dinheiro do caixa, um celular e fugiu em seguida. Durante rastreamentos, ele foi visto vendendo drogas para uma outra pessoa. Depois de uma perseguição, a dupla e os materiais ilícitos foram apreendidos. O tenente Eduardo Souza participou da sua ocorrência e vai contar detalhes pra gente aqui no BG. Após evadir do local, a polícia, por mais de 30 horas, incansavelmente, conseguiu rastreá-lo e descobrir o seu paradeiro, que estaria em um local conhecido pelo tráfico de drogas. Além da prisão desse indivíduo, realizamos também a prisão de outro autor de tráfico de drogas. Todo o material foi preso, dentre eles a gente pode citar o celular da vítima do crime de roubo, uma arma de fogo, simulacro e também uma grande quantidade de drogas aqui na cidade de Tinga. A Polícia Militar, mais uma vez, agradece a contribuição de todos os cidadãos da cidade e da região. Muito obrigado! Volta a imagem aí, já, de todo o material apreendido lá em Tinga. Olha só! Olha lá, tem pistola, né? Uma arma mais longa, né? Tipo espingado ou rifle. Munições, vastas munições, né? Aquele trem na ponta, perto da munição vermelha lá, são aqueles chamados de invólucos, né? Que contém cocaína, aí as pedras, olha só! Dinheiro! É, é o quiche do mal, né? Leva ninguém a lugar algum? Ah, leva, né? Leva à prisão.